Uma das perguntas que surgem na mente é o que nos impede a manifestação de nosso estado primordial anterior à incubação dos condicionamentos? E a resposta que nos vem é a nossa bagagem de conhecimento cultural. Enquanto essa bagagem estiver atuando, permanecemos limitados na estrutura com base no medo que inconscientemente nós construímos ao longo dos anos. Como nos mostram os relatos históricos, a possibilidade de uma lúcida e libertária mutação psicológica repentina é possível. E quando ela ocorre, essa estrutura com base no medo, ela se desfaz por completo. Mas nós não temos como produzir isso por ação da vontade. Essa explosão não pode ser causada. Ela não pode surgir por meio de qualquer cálculo. Essa é a grande impotência que o ser humano vive. Qualquer metodologia que a mente crie para tentar alcançar o descondicionamento acaba se transformando numa forma de condicionamento. Então, não existe um como para conseguir a depuração cultural da mente. Nem um como interno, pessoal, e nem um como externo. Qualquer como é uma forma de condicionamento. A percepção disso vai eliminando todas as perguntas que tentam encontrar uma solução que produza o descondicionamento psicológico pleno. A mente condicionada nunca encontrará, por meio de seus limitados esforços e cálculos, um modo de se libertar da influência modeladora da cultura. E sempre fez parte da cultura tentar encontrar um método, um sistema, uma programação que possibilite o descondicionamento pleno, a liberdade plena do espírito humano. Uma programação que possibilite o descondicionamento pleno. Mas essa própria tentativa reforça o condicionamento cultural. É dessa tentativa que surgiram todas as formas de ismos. Budismo, cristianismo, xamanismo, taoísmo e outros ismos mais. Mas nenhum desses ismos solucionou o problema daqueles que despertaram para a percepção da limitação imposta pela mente com base no medo e em condicionamentos culturais. Alguns confrades nos escrevem afirmando que é preciso quebrar as correntes do mental emocional que não trazem de fato liberdade. Nós vemos que a corrente real é a carência de lucidez da própria mente e que a única liberdade real se encontra em ser livre do próprio fundo mental condicionado pela cultura. Por isso que nós vemos sentido na ideia da necessidade da ocorrência de um esgotamento lúcido onde toda pergunta, toda busca deixa de ocupar espaço nas células cerebrais. Quando o fluxo do pensamento condicionado pela busca não encontra uma direção para se mover, a qualidade incondicionada de ser se manifesta de modo explosivo. Foi isso que ocorreu conosco quando nas experiências fugazes que tivemos no passado. Nessa explosão toda forma de inquietude se desfaz, bem como a identificação pessoal que cria a ilusão de separação. O problema é que não temos como produzir essa explosão. Ou ela ocorre por si ou não ocorre. Irmão é que não temos como fazer o resto de limões. Vamos lá. Singla. O que é isso?